Prazer é nosso, Antônio. A gente tá aí, né? Começo de mês de dezembro, parece que o Ibovespa tá trazendo bons ares ontem e hoje, né? Pelo menos trazendo um alívio àquela tensão que a gente tava tendo nos últimos dias, nos últimos pregões, do começo dessa semana, do final da semana passada. Queria que você desse uma olhada, a gente começa aqui sempre com o Ibovespa, vamos começar dando uma olhada aí no gráfico do Ibov, e depois a gente vai seguindo aqui pelos papéis que estão mais chamando a atenção. Claro, claro. Vamos lá, compartilho a minha tela com vocês. Já deu? Não dá não. Agora sim. Agora foi. Agora foi. Muito bem. O Iboves, desde a minha participação, Paula, na semana passada, eu falava dessa região de suporte do 101.900 pontos, que é essa linha rosa, né? Que ele vem sentindo essa linha. A gente vê que toda vez que ele tocava perto dessa linha, ele ensaiava um possível movimento de queda, mas aí apareciam os compradores e agiam no mercado. Então, apesar do começo da semana ter sido bastante negativo com a questão da variante Ômicron e todas as questões políticas, ela acabou por funcionar. Lembrando que toda região de suporte, né? Ela não é uma linha fina, como a gente vê nos sistemas gráficos de grafite 05. Ela é uma região de preços, né? E ontem, incentivado aí pela PEC dos Precatórios, a aprovação da PEC dos Precatórios, a gente teve essa grande vela de força verde. Com ela, agora a gente tem o Bovespa numa região de resistência, que é essa linha, né? Essa linha de tendência de baixa mais acentuada, né? Essa LTB aqui, que a gente consegue ver claramente no gráfico. Então, a gente, conseguindo romper essa linha hoje, oxalá com boas notícias do payroll daqui a pouco, pode muito bem impulsionar isso. E aí sim a gente tem a virada de toda essa situação, né? De todo esse embrólio que o Bovespa estava nas últimas semanas. E provavelmente podemos começar aí o tão esperado rally de fim de ano. Provavelmente. É, tamo aí, né? Né?